Fala pessoal, tudo bem? Estudando para PCDF e está sofrendo com a matemática? Vem comigo que esse vídeo é para você. Sejam bem-vindos a mais uma estreia aqui no nosso canal. É um prazer estar aqui novamente com vocês. Para quem não me conhece, sou o professor Marcão. E nesse vídeo de hoje, vamos dar continuidade à nossa série de aulas para esse concurso. O concurso da PCDF. Então pessoal, tudo lindo, sem mais delongas. Olha aí na telinha. Matemática para PCDF de forma simples. Repete aí na sua casa. Para cima deles e não deixe o inimigo agir. Juntos conseguiremos. Juntos somos mais fortes. Com certeza, depois dessa aulinha, tudo vai mudar. A matemática não será mais um problema para você na prova da PCDF. Legal? Vamos lá? Mas antes de começarmos a quebrar as questões, recadinho de sempre. Baixe o material da aula. Aqui embaixo, em algum lugar, tem o link do material. Mas, eu vou pedir, gentilmente, para o Júnior, colocar aí para vocês o link do material. Então, baixe o material da aula. Isso é muito importante. Daqui a pouco, ele vai colocar aí no bate-papo para vocês. E olha para a mão do tio Marcos. O que significa isso aqui? Somos mais de 500 mil inscritos aqui no canal do Matemática para Passar. Venha fazer parte do nosso time. É muito fácil. Aqui embaixo tem um botão. E está escrito lá, ó. Inscreva-se. É muito simples. Você vai clicar ali. E depois, você vai dar um clique no sininho, para poder ativar as notificações. Ativando as notificações, sempre que rolar uma publicação, vai chegar o vídeo para você. Beleza? Tudo lindo? Recadinho dado. Caneta e papel na mão. Cabeça de gelo. Concentração. E simbora. Vamos lá. Vamos dar início à nossa aulinha. Está aqui as nossas redes sociais. Trocamos likes e seguimos de volta. Vai lá no nosso Instagram para a gente trocar uma ideia. E está aqui a nossa primeira questão. Essa primeira questão, pessoal, ela é bem interessante. Por quê? É o perfil do SESP. Ele te dá um gráfico, um texto gigantesco e no final ele coloca o item. Qual é a malandragem quando acontece isso? Dá uma olhada no gráfico e depois vai direto para o item. Por quê? Só com as informações do item já dá para você matar a questão. Geralmente funciona. Você aplicando essa técnica, geralmente funciona. Geralmente dá um samba. Agora, se você lê o item e você está sentindo que está faltando alguma informação, aí não tem jeito. Lágrimas vão rolar. Você vai ter que ler o texto todo. Mas, como eu falei, geralmente dá certo. Sempre que você tem um gráfico e um texto gigantesco, vai direto para o item. Então, vamos aplicar essa técnica. Primeiro, vamos olhar o gráfico rapidamente. O que o gráfico está mostrando para a gente? Vamos lá. Vou até marcar aqui. O número de mulheres no mercado de trabalho mundial em milhões. Aí vem aqui os anos, 93, 810 mulheres, 810 milhões, né? 85, 850, 87, 900 e assim sucessivamente. Então, o que o gráfico está fornecendo para a gente? O número de mulheres no mercado de trabalho mundial. Beleza? Agora, a gente vai pular toda essa informação, todo esse blá, blá, blá. E vamos direto para o item. O item está aqui. Vamos lá. O item está aqui. Vamos ver o que o item está falando? Vamos lá. Vamos analisar o item. Se a proporção entre a população feminina no mercado de trabalho mundial e a população feminina mundial, em 91, era de 2 para 5, então, a população mundial de mulheres, nesse ano, era superior a 2,8 bilhões, Vamos lá. Vamos lá. Uma coisa é certa. Eu já tenho a população feminina do mercado de trabalho mundial em 91. Eu já tenho esse valor. Qual é o valor? Vou voltar lá na tabela, lá no gráfico, para você visualizar. Qual é o número de mulheres do mercado de trabalho em 91? Olha o gráfico e coloca aí para mim no bate-papo. Qual é o número de mulheres no mercado de trabalho mundial em 91? Coloca aí para mim no bate-papo. Olha aí o gráfico e coloca aí para mim, por favor. Vamos olhar aqui um pouquinho a palavra, né? E vamos lá. O marcão é muito simples. O número de mulheres no mercado de trabalho mundial em 91 foi 950. Então, 950 milhões, né? Esse é o número de mulheres no mercado de trabalho em 91. Então, agora eu vou montar uma proporção. O que é uma proporção? Proporção é uma igualdade de razões. Então, vamos lá. Como é que vai ficar a nossa proporção? Muito fácil. População feminina no mercado de trabalho mundial. 950. Vai estar para a população feminina mundial, que não sabemos, que eu vou chamar de X. Assim como, assim como, 2 está para quanto? Para 5. Aí, pessoal, um abraço. Primeira propriedade da proporção. Cruzou? Multiplicou. Então, ficaríamos ali com 2X igual a 5 vezes 950. Deixa eu ver se está cortando, não? Tudo lindo. X vai ser igual... Eu tenho um toque, tá? Você sabe que eu tenho um toque. Vamos lá. X, né? 2 vezes X vai dar 2X. Isso é igual a 5 vezes 950. Deixa sempre em forma de produto, porque daqui a pouco a gente vai passar o facão. 5 vezes 950, dividido por quanto? Por 2, ó. Vou passar o facão ali, ó. Pou! Pou! 950. Dividido por 2, ó. Vai dar 1, ó. Cabeça de gelo. Zero trauma. 4 vezes 2, 8. Para 9. Está faltando 1. Abaixo 5. 15 por 2, vai dar 7. 7 vezes 2, 14. 14 para 15, está faltando 1. Abaixo 0. 10 por 2, 5. Então, vai dar 475. Tudo lindo. E engole o choro e faz outra continha. Agora, eu vou multiplicar 475 vezes 5. Matemática básica. Não tem jeito. Uma hora a matemática vai te cobrar. Não adianta. É só cálculo com matemática básica. Divisão, multiplicação. Isso aí é matemática básica. Você tem que estar em dia com ela. Vamos lá. 5 vezes 5, 25. 7 vezes 5, 35. Com 2, 37. Vão 3. 5 vezes 4, 20. Com 3, 23. Então, o resultado seria... 2.375. Na verdade, deixa eu colocar aqui bonitinho para você entender. 275, 200, 2 mil... É o inimigo agindo. 2.375. O que significa isso daqui, pessoal? Isso daqui significa o seguinte. 2.375.000.000 de mulheres. Repetindo. O que significa aquele valor que nós acabamos de achar? 2.375.000.000 de mulheres. Agora, vamos olhar o que o SESP está falando. Olha aqui no item o que o SESP está falando. Ele está dizendo que é superior a 2,8 bilhões. E aí, essa informação está correta? Não. Se a informação não está correta, significa que o item na nossa prova estaria o quê, pessoal? Errado. Legal? Então, pessoal, olha aí. Um texto enorme que, na verdade, não precisou. A gente nem precisou olhar nada no texto. Olhando o item e olhando as informações do gráfico, a gente conseguia matar. Então, faça isso na prova do SESP. Viu um gráfico e um texto gigante? Já vai direto para o item. Beleza? Que geralmente dá certo. Agora, se você ficar com alguma dúvida no item, se você acha que está faltando alguma informação, aí lágrimas vão rolar. Não tem jeito. É na cabeça. Você vai ter que voltar e ler o texto todo. Legal? Primeira questão foi para a conta. Tudo lindo. Vamos lá. Segunda questão. Primeira questão foi de razão e proporção. Proporcionalidade ali. Questãozinha básica. Agora, vamos para a porcentagem. Olha lá. No item seguinte, apresenta uma situação hipotética, seguida de uma acertativa a ser julgada. A respeito de proporcionalidade, porcentagem e descontos, julgue o item. É isso que ele quer passar para a gente. Só que essa questão, a gente vai falar só de porcentagem. Então, vamos lá. Pedro aplicou 25% de suas reservas em um investimento financeiro. E ainda sobraram R$ 3.240. Nessa situação, antes da aplicação, as reservas de Pedro somavam R$ 4.320. Vamos ver. Qual é a jogada, pessoal? Se ele aplicou 25%? Vamos lá. Acompanhe o raciocínio do tio Marcos. Se ele aplicou 25% da sua reserva, o que sobrou? Percentualmente falando. Coloca aí no bate-papo para mim. Ele aplicou 25% da reserva dele. Estou falando percentualmente, 25%. Se ele aplicou 25%, o que sobrou percentualmente falando? Coloca aí para mim no bate-papo. Vamos lá. E aí? Ele aplicou 25%. Então, o que sobrou? Vamos lá. Ô Marcão. Muito simples. Se ele aplicou 25%, sobrou 75%. Que é 100 menos 25%. Sim ou não? Se ele aplicou 25%, sobrou 75%. Aí ficou fácil. Qual é a conclusão que nós chegamos? Que 75% equivale a quanto? A 3.240. Aí é a receitinha de bolo. 75% equivale a 3.240. E 100% vai estar para quanto? Para X. Probleminha de porcentagem, pessoal. Sempre, sempre, sempre. Em algum momento, vai aparecer uma regra de 3. Então, fazendo essa regra de 3, muito básica, tranquila, a gente vai encontrar o valor do Pedro, o valor total que o Pedro tinha. Então, vamos lá. cruzou, nem troca ideia, cruzou, multiplicou. 75X vai ser igual a 3.240 vezes 100. Tudo lindo. X vai ser igual a 3.240 vezes 100 sobre 75. Olha a magia. O que eu vou fazer ali com 75? Eu vou abrir. Vê se eu não posso fazer isso daqui. 3.240 vezes 100 dividido por 75. Só que 75 não é a mesma coisa que 3 vezes 25? Sim ou não? Aí, pessoal, um abraço. Olha o que vai acontecer. Vou simplificar aqui. 100 por 25. Ou, ou, 100 por 25 vai dar 4. Aí, vamos lá. Faz essa quantinha aí. 3.240 dividido por 3. Vai dar quanto? Vamos lá. Vou ficar aqui tranquilão na nave. te esperando. Quanto dá? 3.240 dividido por 3. Ó. Vou te dar poderes. Quebra. Ó. Quem é 3.240? 3.240 dividido por 3. Vê se eu não posso fazer isso. ó. Isso aí você faz mentalmente com o tempo. 3.240 dividido por 3. Não é isso? Eu posso quebrar essa conta. é a mesma coisa que 3.240 dividido por 3. Mais 240 dividido por 3. Deixa eu sair daqui senão vai cortar. Isso aí vai dar 1.000 e aqui vai dar 80. Então 1.000 mais 80 vai dar 1.000 e 80. Beleza? Ah Marcão prefiro fazer direto. Beleza. Só estou te dando aqui um toque. Tá? Então poderia quebrar a conta. É o quebra quebra. Legal. Então tá ali ó 1.000 e 80 vezes 4. 1.000 e 80 vezes 4 vai dar 4.320. Então essa era a reserva que o Pedro tinha inicialmente. Agora vamos lá olhar o item. nessa situação antes da aplicação as reservas de Pedro somavam 4.320 reais? Sim. Então se a resposta foi sim significa que a informação tá correta e na nossa prova esse item estaria o que? Certo. Legal? Então pessoal tô indo passo a passo ensinando a vocês como a gente ensina lá no nosso curso. É exatamente dessa forma que nós ensinamos. Claro que lá no nosso curso é mais detalhado tem toda uma teoria por trás disso. Aqui a gente até revisa uma ou outra coisa mas a nossa ideia aqui é o exercício. Então às vezes o aluno tem dificuldades porque ele não sabe a teoria e lá no nosso curso da Polícia Civil do Distrito Federal a gente fala passo a passo trabalha no estilo SESC-PNB pro aluno começar a ter essa familiarização com a banca e perder de vez o medo. Então a ideia é você trabalhar com o perfil com o formato da banca é isso que nós enfatizamos lá no nosso curso. Como fazemos aqui nos alunos o formato da banca pro aluno perder o medo porque ah SESP SEBRASP a primeira questão molezinha um monte de informação pra uma conta pequenininha às vezes o SESP o SEBRASP é assim muita coisa muita informação aí quando tu vai ver o cálculo é pequenininho mas isso aí a gente pega com a prática no final eu falo do curso pra vocês eu sempre falo no final da aula do nosso curso caso você tenha interesse a gente sempre troca uma ideia beleza? vamos lá próxima questão de conjuntos olha aí em determinado dia os órgãos responsáveis atenderam 50 contribuintes para resolver pendências de IPTU pendências relativas ao IPTU IPVA e outros tributos sabe-se que 18 pendências com IPTU 23 tinham pendências com IPVA e 8 tinham pendências com 2 com os 2 com IPTU e IPVA nesse caso a quantidade de contribuintes atendidos cujas pendências não se referiam a IPTU nem IPVA foi superior a 20 vamos lá pessoal probleminha típico de conjuntos deixa até eu voltar para cá para você olhar minha carinha probleminha típico de conjuntos então tem a galera do IPTU e tem a galera do IPVA então o formato do meu diagrama seria esse está aqui IPTU galera do IPTU e a galera do IPVA esse tipo de probleminha começamos sempre pelo meio pela interseção por quê? para você não contar a mesma coisa mais de uma vez por quê? tem galera que tem pendência nos dois tributos tem galera que tem pendência com IPTU e com IPVA então por isso que a gente começa sempre pelo meio pela interseção e essa informação geralmente está lá no final está aqui 8 contribuintes com pendências no IPTU e no IPVA então vou colocar aqui 8 aí é receitinha de bolo vai no sapatinho marca um lágrimas estão rolando o que é isso? tranquilaço ó relaxa IPVA 23 só que IPVA vou até pintar aqui para você IPVA é isso tudo aqui ó se você olhar já tem 8 pessoas ali dentro então aquela parte em branco ó a parte que está em branco vai ser vou até colocar o cálculo aqui em cima 23 menos 8 23 menos 8 vai dar 15 então 15 pessoas tem problemas apenas com IPVA é aquela parte que está em branco aí o mesmo raciocínio eu vou fazer para o IPTU ó 18 contribuintes tem pendências no IPTU só que já tem 8 ali dentro então aquela parte em branco que é o que está faltando ali no conjunto vai ser 18 vai ser igual a 18 menos 8 que vai dar 10 aí pessoal é só alegria sabendo que foram entrevistadas 50 pessoas tem como a gente saber a galera que não tem pendência nem com IPTU e nem com IPVA o que a gente vai fazer a gente vai somar essa galera aqui de dentro e depois vai diminuir de 50 então quanto dá 10 mais 8 mais 15 isso aí vai dar 33 isso dá mais 8 18 18 mais 15 33 33 então 33 pessoas gostam de IPTU ou de IPVA então para saber a galera que não gosta é só diminuir 50 menos 33 50 menos 33 vai dar 17 legal essa é a resposta se tratando de SESP temos que sempre analisar o item não ó vou pegar daqui ó não se referiam a IPTU nem IPVA foi superior a 20 não essa informação não está correta se a informação não está correta o item no SESP estaria o que pessoal errado e aí pessoal o que vocês estão achando e aí a aula está legal estou indo realmente passo a passo você está conseguindo pegar aí as questões você está entendendo porque isso é muito importante para a gente esse retorno sabemos do sofrimento realmente a matemática o aluno ele tem trauma ele tem pânico resumindo pavor dessa matéria às vezes você já deixou até de fazer algum concurso por causa desse assunto quando você olha lá no edital caramba vai ter matemática vai ter raciocínio lógico estou fora não vou nem fazer esse concurso então de repente às vezes você está deixando o seu sonho de lado às vezes você tem o sonho de ser um policial civil aí do estado de São Paulo quer qualquer lugar no Rio de Janeiro Distrito Federal qualquer lugar seu sonho é ser policial civil só que quando você vê a matemática digital você corre pô não não vou para esse lugar eu não vou nem fazer essa prova tem matemática eu estou fora estou fora não quero não quero não vou fazer eu sou traumatizado e se eu te falar pessoal se eu te falar de coração estou te falando do fundo do meu coração que existe um método né um método que vem transformando a vida das pessoas um método que já aprovou milhares e milhares de alunos pô Marcão como é que você tem essa certeza qual é a garantia que eu tenho qual é a prova social que você me dá que esse método realmente ele aprova ele muda a história da vida das pessoas através dos depoimentos aqui essa é a prova social que eu tenho de que eu estou falando a verdade para vocês Rapidex olha o depoimento da Rebeca eu estou agora indo atrás dos depoimentos cara que realmente impactam para você ver que é verdade que realmente a mudança é possível não vai embora porque temos aí mais uma questãozinha para quebrar rapidinho por que eu sempre peço a atenção de vocês pessoal porque muito em breve eu estarei lendo aqui o seu depoimento eu sempre falo isso nos alunos então vamos lá humildade estou escrevendo para dizer que gabaritei a prova de matemática do concurso de auxiliar de promotoria do MP São Paulo não estou nem acreditando pois eu sempre fui bem fraca em matemática como você e também dizia que odiava a matéria mesma coisa parece que eu estou aí do seu lado é o pensamento que você tem a ponto de ter quase zerado o concurso do TJ de 17 então essa pessoa realmente era traumatizada igual você agora olha a mudança com o método MPP eu comecei a entender super bem e estou até gostando da coisa agradeço muito o ótimo trabalho de vocês me ajudou muito mesmo obrigada e muito sucesso para vocês Rebeca Figueira de Melo de Santos cara realmente eu só tenho uma sensação cara de dever cumprido e de que estamos no caminho certo e se você acreditar na gente e seguir o método você você muito em breve eu estarei lendo o seu depoimento você você que está olhando aí se você acreditar e seguir o método muito em breve eu estarei lendo aqui o seu depoimento Rebeca um abraço e parabéns aí pela sua vitória vamos lá pessoal voltando aí a realidade me emociono muito com esses depoimentos pessoal porque eu vejo que o nosso trabalho realmente ajuda as pessoas a gente vê o resultado isso é muito legal mas voltamos aí voltamos com uma questão de geometria questãozinha bonita vamos lá a figura é formada por 5 quadrados congruentes cada um deles tem área de 17 centímetros quadrados foram ligados os pontos PQRSP nesta ordem e foi construído o quadrilátero PQRS com base nas informações o valor da área do quadrado PQRS é superior a 90 centímetros quadrados vamos lá pessoal vou ligar aqui os pontos para formar o quadrado que ele está falando PQRSP P está aqui o quadrado que ele falou só que a figura a cruzinha lá os 5 quadrados congruentes cada um deles tem área igual a 17 centímetros quadrados então ficou fácil se eu tenho a área eu tenho eu tenho o lado o lado do quadrado é igual a raiz quadrada da área então o lado de cada um desses quadrados menores vale quanto? raiz de 17 aí olha o que eu vou fazer pessoal eu vou fechar aqui um triângulo retângulo eu vou fechar aqui um triângulo retângulo esse cateto vale quanto? raiz de 17 que é o valor do lado do quadrado menor esse outro cateto já vale quanto? 2 raiz de 17 porque é 2 vezes o lado do quadrado só você olhar aqui os segmentos então um cateto é 2 raiz de 17 e o outro cateto vale raiz de 17 então qual é a jogada? eu vou aplicar aqui o teorema de Pitágoras para encontrar a hipotenusa que na verdade é o lado do quadrado grandão e eu tendo o lado do quadrado grandão com certeza eu tenho a área que é a pergunta do problema olha aqui a área do quadrado PQRS então pessoal lembrando cada pedacinho desse aqui só para você se ligar cada pedacinho desse aqui vale quanto? raiz de 17 beleza? então esse cateto vale raiz de 17 porque só tem um pedacinho e esse cateto aqui vale 2 raiz de 17 por quê? são dois pedacinhos aí ficou fácil por quê? hipotenusa ao quadrado é igual a soma dos quadrados dos catetos sem medo de ser feliz eu vou aplicar aqui o tio Pitty o famoso teorema de Pitágoras aí vamos lá hipotenusa ao quadrado é igual a soma dos quadrados dos catetos aí é só fazer a continha cabeça de gelo e mete bala vai dar 17 mais aí cuidado vai ter que elevar os dois vai ficar 2 ao quadrado vou fazer até aqui passo a passo vezes raiz de 17 ao quadrado hipotenusa ao quadrado é igual a 17 mais 4 vezes 17 porque vai cortar a raiz lágrimas rolando tô sentindo isso mas simbora engole o choro e vamos lá 17 mais 68 deixa eu cortar ali não vai cortar nada simbora hipotenusa ao quadrado vai ser igual a 85 hipotenusa é igual a raiz quadrada de 85 aí acabou por quê? eu já tenho o lado do quadrado ó se eu tenho o lado do quadrado em outras palavras eu tenho a área como é que nós encontramos a área do quadrado? é lado ao quadrado não cortou tudo lindo então vai ficar raiz de 85 ao quadrado que vai dar 85 centímetros quadrados não cortou nada olhando lá as opções as opções não né? é certo ou errado perdão é o CESP com base nas informações a área é superior a 90 centímetros quadrados? não essa informação não está correta se a informação não está correta deixa até eu sair daqui para você ver o item na nossa prova estaria o que pessoal? errado e essa foi a nossa última questãozinha ah Marcão não acredito que essa aula acabou pessoal aqui é de verdade aqui é um pouquinho de como funciona lá no nosso curso trabalhamos sempre com o formato da banca não tem ideia vamos realmente para cima do Sebrásco e a ideia é de tanto praticar matemática é prática de tanto você praticar uma hora uma hora cara você vai aprender e vai arrebentar isso é inevitável é treinamento né? treino duro jogo fácil então se você quer um curso de excelência se você quer fazer um investimento se o seu sonho é passar na PCDF por causa da matemática você não consegue né? Marcão não consigo já tentei cara não dá para mim né? eu não consigo realizar o meu sonho por causa da matemática são anos de sofrimento cara para tudo tá aqui ó tá aqui a solução é o nosso curso específico para a PCDF nesse curso tem a matemática e o raciocínio lógico e você vai levar ainda de brinde dois bônus vai ficar fora dessa? pessoal é o momento de você estudar é você aproveitar esse momento né? de pandemia que você tá em casa e praticar matemática é prática e no nosso curso como é que funciona né? como é que funciona no nosso curso lá você vai aprender o método MPP na íntegra e o método MPP tem três pilares que chamamos de R o que que significa o R pessoal? que nós colocamos em prática né? no nosso curso R o primeiro R é de estudar o R é de revisar e o último é de exercitar então é exatamente essa lógica que seguimos no nosso curso o que que seria estudar? é o que você acabou de fazer é você prestar atenção na videoaula você vai olhando vai prestando atenção quando acabar a videoaula você vai pra revisão você vai pra revisão e na revisão você já vai fazer as suas anotações e vai pontuar nessa revisão as possíveis dúvidas por exemplo nessa aula caramba a primeira foi a segunda a terceira pô na última questão que é de geometria plana você ficou com dúvida né? lágrimas rolaram cebola no olho tristeza tremedeira caramba para tudo eu tenho que voltar tá pegando eu tenho que refazer eu tenho que estudar toda a teoria novamente por quê? eu não tô sabendo nem por onde começar então na revisão é que você vai pontuar aonde tá acontecendo o trauma aonde tá gerando o problema na sua vida né? caramba é geometria é porcentagem ali você vai detectar tudo e assim você vai remando aí quando você terminar né? a revisão já né? já tá craque aí em geometria plana já não tem mais nenhum probleminha com isso você vai pra prática que seria o exercitar aí é a hora de você fazer o curso de exercícios os simulados refazer todos esses aulões do youtube então pessoal é todo um processo só que o aluno ele faz tudo ao contrário ele já entra lá na plataforma entra no curso e já quer fazer os simulados já quer fazer os exercícios então por isso que não rola apenas siga o método beleza? então se você ficou interessado eu vou pedir pro Júnior colocar aí né? o link do curso pra você ter maiores informações ou já fale aí direto com ele no privado passa um zap aí pra ele que ele vai te dar toda a atenção e pra finalizar entre para o nosso grupo entre para o nosso grupo do whatsapp é um grupo de estudos né? é a família NPP é uma comunidade é um ajudando o outro ali nós disponibilizamos conteúdos gratuitos e exclusivos somente pra galera do grupo damos algumas orientações né? falamos de alguns lançamentos exclusivos pra essa galera enfim é muito importante que você esteja nesse grupo de estudos da família NPP e é muito simples o Júnior vai deixar aqui embaixo o link do grupo e é só você entrar beleza? não tente entrar pelo computador entre pelo seu celular tá legal? entre pelo seu celular beleza? e é muito fácil de você entrar pra um grupo é só você clicar que você já vai cair no grupo e ó um abraço a luz chegou legal zero trauma então é isso pessoal acho que eu não esqueci de nada e vamos a nossa mensagem tá aqui ó ter problemas na vida é inevitável ser derrotado por eles é opcional então pessoal essa é a mensagem de hoje ter problemas todo mundo tem agora o difícil é a gente encontrar a solução pra vencer esse trauma esse drama então é isso é você ver pô você vai fazer um concurso cara vai chegar o momento que você vai ter que fazer um investimento porque ninguém sabe tudo pô Marcão meu problema maior na polícia civil é o direito então cara vai lá procura o melhor curso de direito pra você estudar pô Marcão meu problema maior é a língua portuguesa pô mando bem nas outras procura o melhor curso de língua portuguesa não Marcão mas agora é matemática ou raciocínio lógico cara procura o melhor curso que é aonde é a matemática pra passar e será um prazer tê-los como nossos alunos legal repetindo qualquer dúvida que você tenha manda uma mensagem aí pro Júnior no privado que ele vai te responder e vai esclarecer todas as suas dúvidas legal um forte abraço não esquece deixa aí o seu gostei e enche esse vídeo de comentários um forte abraço e matemática é o que pessoal pra passar valeu um abraço